O carnaval é símbolo da identidade e cultura brasileiras, mas nem sempre foi assim. Quando era organizado em pequenas rodas de samba, por grupos de trabalhadores negros, as manifestações carnavalescas eram alvo constantemente de repressão pelas forças do Estado. Veja na reportagem de Vanessa Nicolave, do Brasil de Fato. Essa repressão vem da seguinte maneira, negros e pobres indo às ruas, participando, seja em que momento for, isso tem que ser proibido. Quantas vezes eu fui, eu fiquei preso, me soltava no dia de manhã cedo, você entende? Por causa de samba, é? Cuidado de negro, a sociedade não aceitava. Maneira nenhuma. Eu não posso protestar Nós estamos aqui, em frente ao Largo da Banana, onde era um dos principais espaços de sociabilidade e de práticas de samba na primeira metade do século XX. Então eram aqui que estivadores negros, a população negra, vinha após o expediente, ocupar o espaço público e fazer rodas de samba. Muitas vezes, nessas práticas de samba, a polícia vinha e encerravam as rodas de samba. Muitos eram presos por praticarem o samba, tinham seus instrumentos retirados. Uma cidade que sempre se almejou europeia, como São Paulo, o que eles tinham como modelo eram os desfiles que ocorriam no teatro municipal, concursos de fantasia. Eles não queriam mostrar um carnaval africanizado, um carnaval formado por negros e mulatos, formados por pessoas pobres e que era altamente contagiante, que era muito mais popular, se movimentavam muito mais do que esse carnaval de polcas, esse carnaval que era mostrado nos espaços fechados e nos espaços brancos. A gente está aqui na Praça João Mendes, do lado da Catedral da Sé, e aqui, desde o final do século XIX, era a maior concentração de engraxate de São Paulo. Eles vinham depois do expediente, depois de um dia longo de trabalho, uma molecada, de fato, né? Adolescentes, jovens de todos os tipos, vinham aqui jogar a tiririca, fazer a roda de samba e batucavam nas suas caixas o samba. Então, havia muitas perseguições policiais. Os policiais tiravam as suas caixas, tiravam os seus pandeiros, haviam leis. Na ditadura Vargas, isso ficou mais ainda pesado. Então, a relação entre sambistas e a questão da vagabundagem e dos engraxates tem muito a ver com esse espaço que a gente está aqui. E nós vivemos com esse tema, né? Os heróis dependentes. Naquele ano, houve infiltração na escola. Nós estávamos na ditadura. Então, achavam que ali era um núcleo, qualquer coisa, de resistência, mas nós estávamos falando da história do Brasil. No mês de meio, dois meses, para o carnaval, arrebentaram toda a quadra lá, furaram os instrumentos, bateram da minha mulher, bateram no meu ensino, bateram em todo mundo que está lá. Viraram, teve pessoas que foram feridas, levamos pessoas no... todas as clínicas. A gente foi ferida, ficou machucado. Então, dão nos acuda. Tinha certos momentos que chegava a cavalaria e a gente tinha que sair correndo, mas a gente pegava a gente no colo, pegava a gente na mão. Temos muitas pessoas aí da velha guarda, desse ano passado, que tem até marca. E a gente aprendeu a correr atrás dos nossos direitos, participar, conviver, realizar. Como a gente aprendeu a andar com as nossas próprias pernas, isso incomoda muito. Então, no dia de hoje, a gente luta para que seja preservado um espaço para nós, da velha guarda de São Paulo de São Paulo. E nós continuamos com essa resistência, queremos o nosso espaço, estamos lutando. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.